Os sons desse jogo aqui são muito loucos. Qual vai ser o bicho da vez? Nota. Dia 2. Suprimentos de comida acabaram. O suprimento de água está a 30%. Saúde mental está deteriorando. Deixando notas para trás para ajudar outros. E marcar onde eu estive. Ok, é a mesma história que o caralhado como eu estava fazendo praticamente. Não levei susto. O que eu estou achando legal desse jogo é a historinha. Essas notinhas que você encontra. Nossa senhora. Está em Silent Hill agora. A escuridão está consumindo. A gente está nos consumindo. Espera. Está me consumindo. É. Está nos consumindo devagar. Agora. Eu não acho que nossos rituais irão... Apise. O que é apise? Não irão surtir muito efeito. Sei lá. Como isso daí era para acontecer? O Silent Hill agora. Muito. O jogo tem uma história mó confusa. É. Eu estou vendo só pelos... Broken. Estou vendo só pelas notinhas, né? Não tem muita coisa além das notas. Então se você perder notas, você perde história também. Não é nossa culpa. Eu seria bom se estivesse em português também. Mas pena que não tem. Nem na versão HD. Nós apenas fizemos o que a mãe nos disse para fazer. E... Nesse tipo de situação. Tem um demônio ali. Quebrado. Outra nota. A mãe... Não está feliz, né? Tipo... Conosco. Ela... Está como nós iremos saber, né? Se... Se a garota não está pura. Meu Deus. Tem um demônio ali. Nossa. Totalmente engradado. Broken. Quebrado. 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 Quando a gente podia muito bem só sair... Sai... Meu Deus do céu. Beat Rage da live agora. Morreu, eu acho. Quebrado. Eu não consigo andar. Aqui seria tipo um útero da vida? Meu Deus. Que bizarro. Eu não consigo abrir. Eu deixei passar alguma porta. Ah, eu acho que eu estava voltando. Ali é o caminho de volta, né? Ok. O portão abriu. A enfermeira. Tem uma enfermeira. A enfermeira do Sandinho. Você não corre não, né? Meu Deus do céu. Nossa senhora. Nossa, quase passei mal. Caraca, mas dá uma... Dá tontura. Dá uma tonturinha. Quase. Imagina se estivesse trancado. Esse barulhinho. Esse daí é o barulho que dá susto. Tá, esse não deu. Mas não é só aquele lá que eu levo susto, praticamente. Esses outros barulhos aí não levam muito susto, não. Só estou seguindo reto. Ai, caramba. Você não voa, né? Cadê o bicho? Tá bom. Ela é burra também. Não sabe nem passar o caminho. Ela literalmente está no modo kill-kill, né? Como dizem. Que é o modo que, tipo, literalmente fica só te seguindo para tentar te matar. Não desvia de objeto nem nada. Meu Deus, mas eu fico muito confuso quando acontece isso. Impressão nos olhos. É, estou ficando meio esquisito aqui com esses negócios acontecendo. Errelado. Ai. Nossa, mas a gente tirou muita vida. Eu não posso tomar outro hit, não. Parou, moço. Sai de mim. Acho que eu já tenho vida, né? Para levar outro hit. Ai, caramba. Esquerda, né? Nossa senhora. Acho que era direito o caminho. Não. Acertei. Assim, a gente pode aproveitar esse mapa aí que tem um mini labirinto aí. Já que o bicho ali não atravessa nada. Ai, meu Deus. Não atravessa, não voa. Acabou. Porque eu podia ficar parado e encher a minha vida. Ah, o cérebro. De novo a gente está vendo esse cérebro. Esse é o pior. Ah, você conseguiu isso tão longe. Isso, uh, isso é ótimo. Eu te daria um herói. Para o seu progresso. Então, uh, só continue indo. Nossa, mano. Ficou muito boa essa arte. É susto? Olha para trás. Password, pumpkin. Tem uma senha. Nossa, eu já estava pensando que ia ter um bicho atrás de mim. Não. Quer dizer, tem um monte. Olha isso. São sete. Sete monstrinho. Achando que ia ter uma arma aqui. Não. Obrigado. Moça. Pelo presente. Sim, basicamente as salas são só uma reskin, né? Uma da outra, quase. Mas ainda assim... Dá um clima absurdo. Ainda mais essas musiquinhas. Você está aqui. Ah, o bicho... Ah, não. O bicho que atravessa paredes. Como é que eu vou passar do labirinto? 257. Está andando nas salas, pelo menos. Mais um computador. A gente já viu já, né? Não vai ter nada novo. Vamos lá. Espécie M6. Que era o que estava dando erro. É o bichinho... É o carinha do... Majora's Mask, não é? Eu lembro de ter visto de algum lugar. Tá. Tipo, ativo. Total de fatalidade. 189. Método de... Que ele matou. Punctures é... Como é que é? Esqueci a palavra. Basicamente, tipo, estocadas, né? Estocadas físicas, isso. Um boneco de madeira tamanho real, né? Tamanho real encontrado flutuando na reserva onde a cidade... Onde que ele sempre esteve. Na cidade que ele esteve, né? Que ele foi criado. Espécime ativo... Como é que é? Despite? Meu Deus do céu. Independente da aparência, ele prova ser muito efetivo em sujeitos que estão... Disregard? Ou tem problemas de visão? Acho que é isso. É o do Zelda Ocarina of Time, né? Eu lembro desse boneco. Ele é do... Do... Scribe pasta de... De Zelda, mesmo. Tá. Parte... Próxima? Eita, tem um piscando. Exterminate. Ai, não gostei, não. Tá. Aqui tem mais coisa, mano. Da outra vez não dava pra chegar nesse daqui. 83. O que que é isso? Sempre mudando a forma. Ah, é basicamente... É o... É o castelo, né? The wall... Ah! É um... Aquilo lá que fica fazendo as coisas mudarem, né? As paredes é o... É um espécime, então. Constante, standing, form... Atributos dependem onde o subjeto de personality. 8. Parece que o vendedor da máscara... É... É esse mesmo. Caraca. Floating figure. Dash chambers. Método de... De ataque, né? Absorção. Agora que tá tudo ativo, véi. Que isso? Infecção parasitas. Criatura que seja extraterrestre. E daqui que é interessante também, esse log aqui dos monstros. Que isso? Esse não dá medo, não. Floating head figure, né? Uma figura flutuante em vermelha. Encontrado de uma área secreta abaixo da... Da... Do prédio corporativo abandonado. Aqui não vai dar, dá erro. Obviamente. Então, o resto vai ser igual, né? O 5. É esse bicho aí que tá seguindo a gente. Ok. Vambora. É ele mesmo. É o cara do... 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 Do Zelda. De Nintendo 64. Se bem que os dois, né? O Ocarina of Time e o Majora's Mask. Basicamente são um jogo só, quase. Tem as mesmas coisas, quase, né? Obviamente a história é diferente, mas... Tem os mesmos... Modelos 3D e tudo. O que que tá me seguindo? Ai, a moça atravessa. Ah não, mano. Mais um bicho que atravessa. Falta 8 salas só. Só não vim aquelas salas grandes que eu tô feliz. Errei. Acertei. Dois. Ah não. E eu não posso ser rolado agora. Olha ela vindo. Mudou. Ela é mais rápida. Um. Tamo safe. Hang in there. Dia 3. Alucinações estão se manifestando de um... Em intervalos... Em... Aumentando os intervalos. A causa é provavelmente... Privação de sono ou um gás que está sendo... Né? Tá saindo do... Nas salas. Que está sendo jogado nas salas, melhor dizendo, né? Eu não tenho... Eu não fui... Eu não me machuquei. Eu ainda não me machuquei. E eu não acho que... A causa... É... Ruins demais, mano. É muito ruim esse bicho. Eu estava só esperando o bicho virar a parede. Ele está vindo de dentro da parede. Eu fiquei... Caramba. Por causa do negócio... Meu Deus. Onde que é? É Zelda. Daqui é Zelda total. A gente está dentro de um templo de fogo, aparentemente. Sei lá. Daqui não vai dar em nada, né? Então. Meu Deus. Eu não gostei. Quer dizer... Até que está interessante isso. Só que a gente vai passar um monte de... Quer dizer... Pouquíssimas salas. Ah. Está trancado. Como assim? É tipo um... Um jogo dentro do jogo. Ah. Nossa. Tinha um monte de coisa na mesa e eu não vi. Depois ele veio correndo do... Do rio chorando que... Que a sua criança foi... É... Se afogou. Ele nadou... Ele mergulhou, né? No... No rio tentando salvar... Suas... Suas posses. O pessoal da... Né? Os... Os cidadãos da cidade... Que que é bitter? Estão assistindo... Bravos... Ele... Franticali... Que que é Franticali? Meu Deus. É. Eu estava uma palavra difícil. Trash, né? Já lixo e mergulhar no... No rio até que... Nunca volte para a superfície da água. Tem outra nota aqui. Um dia um mercador estranho... Ah lá. É o mercador lá da história que a gente estava vendo. Veio para a cidade e ele vendia coisas... É... Bonecas... Feitas à mão e trinquetes. E todas as crianças amaram... A loja e os seus presentes. Mas a cidade... Não podia... Suportar, né? O sua loja. Porque outras lojas estavam... Falindo. O outro... Dono de loja... Ficou... Invejoso. E uma noite... Alguns do... Do pessoal da cidade... Pegou todas as suas bonecas e... Tacaram ele no rio. Ah tá. É a continuação. Tacaram no rio. Mas depois que chegou no rio... Chorando lá... Que as crianças... Tá. Não. Acho que não sei se tem esse... Intinação. Enfim. Agora a gente pode seguir aqui. Mano. A gente vai ter que ficar pegando chave. De qualquer forma... O shopkeeper estava... Meu Deus. Tem um sangue ali. Anos depois as... Crianças da cidade... Começaram a sumir. E mais e mais crianças desapareceram. Pessoas começaram a encontrar... Mais e mais bonecas... Na floresta. Caraca. Mano. Tenso. Meio irônico ele falar... Sobre safogar parecendo a creepypasta do Zelda. É. Então. E acho que também tem a creepypasta do... Teve? Eu acho que teve uma musiquinha... Que estava tocando. Não sei. Ah não. Acho que não foi nesse jogo. Foi outro jogo. Que tocava que parecia aquela do... Do Hypnos. Do Pokémon. As crianças estão sumindo. Na floresta... E mais bonecas foram encontradas... Na floresta. E o rio. As bonecas parecem que estava... Se pareciam com as crianças... Sumidas. Tá. O cara estava transformando... As crianças em boneca. Aparentemente. Mudando. Caramba. Meu Deus. É que sala é essa? Oi moço. Ai. Acho que ele só anda quando a gente não olha pra ele, né? Deixa eu ver. Que arrepio. Acho que ele vai ficar brotando assim no caminho. Ai! No que? Eu vou morrer. É, morremos. Que isso, mano? Que bicho? Eu acho que é um negócio assim mesmo, a gente não pode tirar os olhos dele. Porque senão ele vai tirar os nossos, aparentemente. Para se tornar uma boneca do... Meu Deus, é muito difícil de entender essas palavras. Game over. Morremos. Sua alma vaga pelo labirinto infinito. Caramba. Deu ruim. Que isso? Top 10 players. Ah! Acho que não apareceu na live, mas apareceu tipo uma janelinha pra colocar tipo... Qual o nome? Tipo um leaderboard. Primeira morte, primeira morte. Primeira vez que eu morri. Trezentos e poucas salas e eu nunca tinha morrido antes. Mas eu não entendi muito bem como é que funciona esse cara aí. Mas acho que é esse esquema mesmo, né? Não pode tirar os olhos dele. 27. Parou a música. Acho que a gente conseguiu. Caraca, mano. Eu passei. Ai. Eu nem tava olhando. Mó barulheiro. Trinta. Nota. Passamos. Dia quatro. Eu estou começando a perder o... A noção do tempo. A bateria do meu celular está ficando muito fraca e eu estou delegando... Então eu estou basicamente tentando manter a bateria em caso de eu encontrar a saída. O pãozinho. Do nada. Trinta e dois. Trinta e três. 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 Meio besta. Chegamos na sala meia besta. Meio besta. Cinquenta... Ué? Não teve o elevador. Ai, agora é só cem. Não consigo lem... Dia cinco, né? Eu não consigo lembrar. Por que que eu vim aqui? Tinha um... Um propósito? Eu acredito... Que a morte... Está se aproximando agora. As alucinações podem me machucar. Eu estou sem... Provígios, né? Sem comidas. Sem... Sem mantimentos. E eu estou tendo... Palpitações de sangue. Isso aí. De coração. Violentas. Repentinas. Mano, agora... Acho que agora... A partir de agora... É a cada cem salas, então. Vixi. Não é a cada cinquenta mais. Acho que a partir do quinhentos, Se não me engano, Era a partir de... Chegava a duzentas, né? Acho. Deixa eu ver se eu encontro lá Sobre aquele... Aquele espécime. Era o seis? Era o seis, né? Era o seis. É ativo... Da aparência pro... Desregard... Or have visions... É. É isso mesmo. A gente não pode tirar os olhos dele. Se a gente tirar... Se ele te perder, Ele dá visão, Ele ataca. Ou coisa do tipo, né? Ou ele anda. Dia sete. Eu não... Eu pulei? Acho que a gente perdeu alguns dias aí. Eu não posso dizer se é real... Ou do que não é real agora. Meus... Meus membros, né? Meus braços e pernas... Se recusam a se mover na... Da forma que eu quero. Eu me sinto que eu estou... O que que é waiting? Afundando, sei lá... Em um rio profundo... Que está sempre fluindo contra a minha direção. Eu irei me deitar e deixar que o rio me leve. Eu irei deixá-lo me guiar até o fim. Eu não sei onde eu estou indo de qualquer forma. Esse lugar... Esse lugar inteiro... É... Girantine. O que que é um Girantine? Screaming Rock, né? É uma pedra de... De gritar. E uma... Vasta... É... Um vasto reino de infinito. Eu vou descansar agora. Eu estarei te observando. No caso, eu estarei... De olho em você. Um negócio assim. 99. 100. Ué? Começou a aparecer o bicho. Ah, esses gatinhos. Ainda bem, né? Que os caras colocam essas imagens de gatinho. Que é pra, né? Pra sanidade. 400. Vamos lá. 401 agora. Bom, esse jogo aqui não tem muito o que a gente ficar falando, né? Além da gente ler nota e tudo. A gente basicamente... O esquema é conversar mesmo. Eu não sei se eu conseguiria jogar esse jogo aqui sozinho pra falar a verdade. Que, tipo, além dele... Ok, aconteceu de boa. Além dele ser... Não tem como negar que ele é bem repetitivo. Mas ainda assim ele é um pouco viciante. Mas, né? Imagina, se tá sozinho. Eu ia estar falando sobre o quê? Ia estar calado e... Só, tipo, meu Deus, susto. Well, olá. Chegou na sala 410. Ok, chegamos na sala 410. Esse lugar pode ajudar aqueles que estão prontos, mas esperam mais de turmaio do que você está acostumado. Esse lugar pode ajudar aqueles que estão prontos, mas esperam mais de turmaio do que você está acostumado. Dois lados da mesma moeda. Sabendo que suas projeções podem te ajudarem a achar a renda. Dois lados da mesma moeda. Sabendo que suas projeções podem te ajudar a achar a renda. A máscara que você usa serve de propósito bem. A máscara que você usa serve de propósito bem. Cuidado para não perdê-lo. Cuidado para não se perdê-lo na máscara. O balanço está o clave para manter sua mente livre e saindo. Seja com a sua mente. Sabendo que sua sombra pode ajudá-la. Mas se fizesse para ver o que preferiria não ser. Está sabendo que sua sombra pode te ajudar imensamente, esteja preparado para ver o que você não está preparado para, o que você não está preparado, algo assim, né? Meu Deus do céu. Daqui é tipo um... No Cry of Fifty um negócio parecido, mano. Ok, o jogo está ficando bizarro demais agora. Aqueles... É Silent Hill, aquelas pernas aqui? É tipo Silent Hill, né? Tem uns bichos lá que são literalmente duas pernas grudadas uma na outra. Ai, meus olhos. Meus olhos também. 418, 19. Tá, o esquema dessa sala aqui está diferente, hein? Ok, nossa senhora, onde que a gente veio parar? Parece Doom, sei lá. Nossa senhora, mas... Nossa, mas é muito ruim. Tem transparência, sei lá. 29. Meu Deus. Meu cérebro. De novo. Oh! Ah, é você, moça. 440. Torcemos que não venha aquelas... Aquelas salas gigantes. Se vier, a gente está bem ferrado. 444. 45. Ah, não. De novo, não. 6. Essa musiquinha é muito de Silent Hill também. Daquela sala segura de Silent Hill. Ou da cidade mesmo. Meu Deus. Méfilo, céu. Não fala isso, não. É verdade, eu esqueci, né? Eu falei que eu ia abaixar o preço nos dias de... De qual é o nome? Nos dias de terror. Eu esqueci de abaixar os preços. Ai, tu bicho do teto. 75. 79. 90. Meu Deus, falta 10. A gente vai chegar na metade, hein? Tá chegando na metade. Mano, será que a gente termina hoje o jogo? Ia ser incrível se a gente conseguisse terminar hoje. A gente fez quase 200 salas, né? Em... Meia hora, mais ou menos. Acho que dá, hein? Se eu não ficar morrendo muito. 94. 95. 96. 97. 8. 9. 500. Out of order. Ah, aqui você está. Alive e... Still here. Você só... Keep on going, don't you? Well, the next door has been fixed up for you. So enjoy... And keep moving on. You little... Fleshy... I1. Password, cheese! Ollaise! Ollaise!